Boa noite, meu nome é Moacir Antônio Esquivaldo, eu sou aqui de Birigui. Aqui a música, eu gravei primeiro aqui dentro da minha casa aqui, só cantada. E saiu 3.364 vídeos lá que eu tinha, mas aí eu gravei uma vez com o violão na Praça Doutor Gama, em Birigui, onde eu estava preparando para o final do ano, então eu fiz aquela casinha assim, e aí tinha um banco e o assoalho embaixo era de madeira, onde eu batia o pé e tirava a música, no violão. E agora aqui é a terceira gravação, então a primeira foi Deus que eu sirvo, a segunda eu coloquei o nome lá, Torres de Louvores, e essa daqui é o vídeo que saiu fora, e essa daqui vou arrebentar. Mas, eu queria falar aqui do meu amigo Edson Fumaça, foi jogador pelo América de Rio Preto, que jogou também no Bandeirante Esporte Clube, mas hoje ele é membro da Igreja Universal do Reino de Deus, e ele tem um trabalho social, né? Um trabalho de futebol, né? Aí eu fico pensando, o trabalho social, evangelizar através do futebol, né? Então, evangelizar através do futebol. E dá até pra fazer um filme, né? Tipo gospel, né? Um filme tipo evangélico. Tá na hora do Brasil começar a fazer filmes, né? Tá na hora. Às vezes você pega um bom material, social, espiritual, com música, e daí o filme fica pronto, né? Aqui é o governador, né? Eu fiz a música pro governador, aqui é o prefeito. Aqui é ele. Então... Espero ver um... Pode ser a Universal, pode ser a Internacional da Graça, pode ser quem for. Começar a fazer filme, tipo gospel. Né? Aproveitar as imagens do Vô do Anel e tudo mais. Ó, vem aqui, ó. Aqui é a escolinha, né? De futebol, né? Até eu tinha mandado há muito tempo atrás, lá, o Rodobol, né? Rodoanel, Rodobol, pra escolinhas de futebol. Pra tirar jovem do mau caminho, né? Mas, eu sou o cara que manda a ideia, né? Agora, o Edson, ele tá executando uma ideia. Aí, só que eu vejo a ideia dele, essas coisas todas, Eu já tenho uma visão, mas pode até virar um filme. Por que é isso que ele... E aí? Porque eu vejo a ideia dele. E aí? E aí? E aí? Toda vez que eu trombo com ele Ele sempre Fala pra mim Não desistir Pra mim continuar Paulo Breto É comigo mesmo E aí Tá regravado É o Manuel Simpatia Fiz música pro Manuel Simpatia Mas também já saiu fora Tem que regravar tudo isso É muita coisa pra regravar É, o Manuel Simpatia é conhecido no mundo inteiro Então é um trabalho social Que ele pertence à igreja universal E através disso ele pode fazer convites Às famílias Com certeza ele deve fazer Mas Por que não De repente começar a pensar em produzir um filme Aí seria Qual o nome do filme Trabalho abençoado Fechou Tchau Tchau Tchau